Salve, salve, forte abraço pros que é de verdade E quem não é não vai pesar o ativo É que os moleque da quebrada Meu Deus do céu, acabei de acordar o Wallace O que você fez com a G e o Wallace? Eu não, eu tô aqui, cara O que você fez, mano? Eu não, né? A gente foi triste Para com isso, parça Para com isso, não mudaram Só que você fica triste por todas essas brigas Que eu tive aqui no barraco Não é? Eu não posso ter um tempo pra mim Eu subi aqui, eu não fui lá embaixo A gente não sabe como você Tá bom, mas a nariz tá para em parte de cima Parça, mas você fica chorando Mas é uma da hora, parça Tá triste que nós trocamos as ideias Que não impede de ter desculpas Se você ficou mal Mas o que aconteceu? Ela pegou as minhas falas É porque, ó A menina, a gente tava lá no quarto Aí chegou uma nuva Aí ela pegou e falou assim Ah, vocês queriam que viesse mais meninos pro barraco, né? Aí a gente, é, tem que vir mais menino Por que que não? As mesmas meninas sempre enjoam E os mesmos meninos sempre enjoam Aí a gente falou Traz mais menino Aí a gente tava sozinha lá no quarto Certo Aí a Camille e ela E outra lá Começaram a olhar perfil lá E aí ela pegou a pergunta de amiga Pode 19 anos? Daí a gente falou, não Aí a gente falou assim É porque o projeto tem que ser moleque Não pode ser homem Eu vi muitas mensagens que tava A Instagram do barraco Era só marmanjo Não é, irmão? Calma aí Deixa a Mari, vai Vai, vai Já já vocês falam Vocês vão falar bastante Aí a gente falou assim Não amigo, olha aqui Ele não tem cara de homem Ele tem cara de moleque também Aí elas foram chamando E foi isso que aconteceu E aí os meninos Aí os meninos Subiu lá em cima E falou Olá, que não sei o que Não, aí a gente tinha postado Histórios procurando o menino Aí eles postaram Ah não, vem mulher que barraco Que tem muito homem Aí depois eles subiram lá em cima Já todos exaltados Falando que não era pra chamar Uma irmã Acho que não sei o que Alguma coisa Não Ela não subiu falando com a Gi Não, ela foi com a Gi Mas subiu falando com a Camille E com a Ruiva Lá, com a presença Ela que foi com a Ruiva Ela que foi se intrometer no meio Ela não foi e intrometeu Não, você foi falar a coisa Que não Não, você falou Você falou O que quer Escuta o que não quer Mas chegou Passando o apoio Ela ainda não falou É pra ela E pra ela E pra essa Mas chegou a ponta Ela ainda falou É pra Camille E pra presença Falou assim Fica chamando esses marmanjos Veio Já é até tiração Porque ela não sabe Nem a maldade dos caras E já é falta de respeito Até com o Baroni E com a mulher dele Fica chamando esses caras De 20 anos Antes dessa novata Passar Não Não tinha bigode Tá bom Antes dela passar Essa novata Passar as ideias As meninas já estavam Vendo o celular Falando Nossa Esse aqui é mó gostosinho Tá me chamando Eu vou chamar também Então tá chamando os caras Pra quê? Parça Me tá falando Que os caras Gostosinho Nossa Olha a barba desse Olha o corpo desse Como que Mas vocês olham Uma mina de biquíni lá Vocês não falam Que a mina é boa também Eu tava chamando os caras Que era Pra ter seguidor Pra influencer Pra trabalhar Mas eu tava chamando os caras Que ela assistiu no Instagram dela Que era bonito Só pra pegar É Não Não Foi no delas Ela mostrou no delas Eu juro por Deus Não tava Que tava com o celular Do barato Eu ainda fui pegar Ela falou assim Ele tava com o celular do barato Ele tava até gravando Depois Ela tava com o celular Dela mesmo Ela falou aqui Eu tava me chamando no direct Amiga Eu vou Vou chamar ele Mó gostosinho Aí a outra Nossa chama Eu gostei desse Aí a outra A outra dela novata Eu tenho mais dois amigos E não passou E não passou no teste Chamando uns doidos Que já até veio Aí a outra falou É as novatas É as novatas E coisa que eu falei Assim Coisa que eu falei assim É novata Não tem nem que tá escolhendo Porque se nem nós Que tá muito tempo aqui Escolhe E quando escolhe Já escuta um negócio Não Por isso que nós Chegamos mandando papéis Pra tipo Instruir também Para de ficar chamando Esses caras Tudo brabudão Aí assistiu o avô E o bagulho é o seguinte Porque se nós chamamos Vou chamar os caras Tem que dar oportunidade mesmo Mas pros caras Que querem fazer o trampo Os caras que querem trabalhar Com essas paradas Agora chamar os caras Que vocês querem pegar E que é bonito Marca de dar um pião E fica parça É igual vocês faz Com as mina de fora Agora não vamos ser o certo Pelo certo Se nós chamamos a mina De 20 anos Igual elas chamam os caras Cabalona Nós não ia escutar um bolão? A Gabi ia falar um bolão Entendeu? Porque já é falta de respeito Por causa do barone A mesma coisa Chamarão Os caras marmanjão É falta de respeito Imagina os caras Que batem em nós Nós ia ficar apanhando os caras Agora se meteram logo A essência do barato Sempre conhece É só a menor de idade Já tem o Ravi Que é desse tamanho O cara vai bater no Ravi Como não vai ter vida o Ravi O Ravi é assim Nós lá sim O cara assim É igual as minhas Não é que esse físico dela Aí chega uma tia avó Ai caraca Você vai ver Tá mas o cara sabe Por que que ela chorar? Por que que ela chorou? Porque ela se prometeu Ela falou Para você também Você também fica fazendo Um bagulho que não é da hora Ou da hora Porque a Gi Foi defender as meninas E o Jé foi pegou E falou assim Que ela puxa conteúdo Que não tem nada a ver Dele pegar as meninas Você falou isso Eu não falo isso Eu falei Você falou Não faz isso Ele falou assim Não Que a Gi Puxa os vídeos do Jé Queimando ele Falando que eu tomo fora das minas Falando que eu tomo fora das minas Sem eu dar ideia nas minas Tá bom Mas não é eu que chego nas minas Quer ficar comigo E tomo fora Você vai fazer isso E já tomou fora Você não conhece o nome das minas Parça Nem chego nas minas Eu nem dou ideia nas minas Ela parou o vídeo Já tomou fora da mina O Jé que é a novata Tomou fora Isso não vai chamar atenção Tá mas Você não sabe o que que eu publico As minas que eu pego No meu usar Porque falando Ih você é mó zoado Tomando fora das minas lá As minas de 15 anos Tomando fora Eu vou falar o que? Tudo você Você pode chegar nela E conversar hoje Esses bagulho Para não estar da hora Não estou gostando Mas só ela chega Só você Ela não zoando Mas você fica no meu ouvido Faz tempo Mas você fica de uma outra forma Você fica Ai você quer me queimar Ai sei lá o queimou Olha o negócio do lado Eu aviso Toda hora Aí no meio do vídeo Você quer me zoar Ainda de novo Ai Jé calma aí Tem que ser mais mesmo Tem que ir para E ela viu no mal contrário Não as ideias Fica tipo querendo manobrar As ideias tudo No maior manobragem Eu falei para Te ligar Mas está fácil de resolver Não sei porque Você se quer brigar Vai ficar que Esse ristinho aí Não é da hora Mas vai se ver todo dia Fica com energia pesada Até para casa Para os limites Talvez Você já falou Para pensar Que a Aji sobrecarregou Por ela também Querer ajudar muito O barraco E puxar Puxar Se você for ver Ela puxa Puxa um monte De monte Então Porque vocês não Pegam e dividem as tarefas E ajudam também Se você puxar Um ele puxar Um outro puxar Já são três vídeos Já é metade do dia feito Quem puxou o vídeo Se a Japinha puxar um O Wallace puxar um O outro puxar um Vocês dão um dia de descanso Para ela As vezes a menina Pode estar sobrecarregada também Porque ela vê Hoje Jé Você está forte no canal Irmão Nos canal do barraco As vezes ela usa seu nome Porque ela quer ajudar Você já parou para pensar nisso também? Não que ela talvez Queira te queimar O Jé Gostou da mina Agora o Jé Tomou fora da mina Assim Mas eu não entendi a farsa Tá mas as vezes A mina é bonita É sobrecarga As vezes é só para cumprir a lista lá Que ela se preocupa Irmão Com a lista Entendeu? Agora se cada um fala Ô mano Hoje não teve conteúdo Não Teve um vídeo Mas é um vídeo bom Vocês ajudam também Entendeu? Questão de vocês Pensar no coletivo Não pensar só no Jé O Alves pensar só no Alves Você acha de pensar só nela Não tinha nem mais vídeo Nem nenhum canal Ia ter só no Barone Love Funk Porque ninguém ia correr Se você não puxa para o seu canal lá Seu canal ia estar com alguma coisa lá? Nada Agora você vai me entender Entendeu? Hoje a gente é que é uma empresa Irmão Querendo ou não Desde que você chegou aí Você ganhou um público daqui Não fortaleceu lá para o seu canal? É doco demais Porque você já passou por outras mansões E você não pá Entendeu? Então é questão de valorizar Fala pô Barraco lá me fortaleceu de um jeito Vou dar uma jeito de fortalecer lá também Vou falar para os moleques aí Puxa um vídeo Não, mas até falar para os próprios caras aí também Às vezes eu falo Eu não gosto de que seja obrigação, irmão Ou vocês correm mesmo Fecha mesmo Ou vai ficar aí de jeito que vocês acharem que pá Entendeu? Que eu faço de coração Você pode ter certeza Tudo que eu faço aí É sempre para fortalecer de alguma forma Obrigado É isso Entendeu? Descansa, gente Tá de boa? Você pode te filmar um abraço? Um abraço não, mas tá bom Um abraço? Beleza Eu acho que ela está sobrecarregada Porque manda a lista no grupo lá Gilourinha, Gilourinha, Gilourinha Ela tenta fazer tudo Eu puxo um vídeo Eu puxo um vídeo Edito Calço no canal E você fala que eu estou fazendo vídeo para te queimar Mas qual que é a grava do vídeo? Gil está bom fora Você tem que chamar atenção Você não colocava o seu vídeo Mas beleza Mas eu conversei com você sobre isso Você podia usar outro título Que fica assim É, gostou da mina Será que eles vão ficar? Eu não puxei um vídeo sobre você Eu puxei ali embaixo Mas eu apaguei já Ela chegou ontem, né? É? Eu fiquei uma semana fora Você me falou Teve um lá que eu mandei até excluir, mano Que vocês arrastaram a doida Não vou falar o nome da doida De dois Ela mandei excluir Oitavidão foi eu Eu cheguei Me chamaram Eu estava dormindo Eu falei se você ficou com ela Aí os moleques começaram a levar para o outro lado É, os caras já saíram falando muita coisa Ela perguntou Eu falei não Ponto Eu a pergunta Certo? Perguntou lá para mim E eu mais um é dois? Sim Ponto Não, mas se dois mais dois é três Mas se três mais três é quatro E quatro mais quatro Vezes um é um Você falou isso? Não Eu não Caraca, eu tinha um bolo louco Eu fui interagindo uns poucos Não, você comprou lá no seu Eu fiz perguntas Olha lá, eu botei todos para limpar lá já Em dois já quase limpou tudo Em por cada Tomou? Facinho, varreu, passou um pano Acabou Aí vocês pegam a playlist Eles pegam a playlist Ele varreu, passou pano Acabou Eles tem mais nada para fazer, família O dia inteiro Aí se isso aqui Falou Vou puxar um vídeo ali de pipa Vou puxar um vídeo de pipa É dez minutos do dia Ele ajudou Esse aqui Dez minutos desse aqui do dia Ajudou, tá livre o dia Esse aqui Mais dez minutos Se eles pensassem assim Eu falo, mano Tem dez minutos de cada aí Para nós acabar com o dia O barone não vai falar de nós As meninas vai ficar de boa Ninguém vai vir perrecar na nossa Nós vai enforcar a noite Nós vai soltar um pipa de tarde Nós vai dormir Diretamente Barone, love, fuck Fofo Olha quem chegou Tomando de assalto Fiume, nós louco